O capítulo 1056 de One Piece trouxe uma revelação absurdamente surreal sobre o nosso palhaço estrela Bug, né? O futuro deus dos piratas e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Como o Bug conseguiu esse feito absurdo? E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar com spoilers do capítulo 1056 de One Piece, mas não do capítulo inteiro, aconteceu muita coisa interessante lá, mas esse vídeo aqui é um vídeo separado, isolado, pro nosso palhaço estrela Bug, um dos quatro imperadores do mar e futuro deus dos piratas, é isso mesmo. Se você ainda não leu o capítulo, sugiro que leia antes, né? Mas se você não liga pra spoiler, fica aqui. E depois desse vídeo também dá uma olhadinha na playlist de One Piece. Recentemente eu soltei aqui uma teoria sobre Insamar ser companheira de Joy Boy lá 800 anos atrás, no século perdido. É uma teoria bem interessante também que eu montei, depois dei uma olhadinha, mas antes vamos falar do Bug. Também dei uma olhadinha nas outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e deixa o curtir no seu vídeo se você gostar de tudo que a gente vai falar aqui. Bom, a gente tem que começar o vídeo aqui contando, né, o que que é, sobre o que que nós vamos falar neste vídeo. E é sobre a Cross Guild, né? Aparentemente uma organização aí onde o Bug lidera Mihawk e Crocodile. Essa revelação foi um choque pra muita gente, inclusive pra mim, que ficou pensando como é que o Oda vai explicar o Mihawk se submetendo a alguém, né? O Mihawk ele é, ele lida de igual pra igual com Shanks ali, sempre que eles se encontram. Como isso pode acontecer? E pra gente responder isso, a gente tem que lembrar da situação destes três piratas, né? Pelo menos pré-1 ali, que foi a última vez que a gente teve notícias deles. Em relação ao Crocodile, né, também é chocante ele se submeter a alguém. Ele que sempre esteve acostumado aí a liderar, a fazer as coisas por conta própria. Mas a gente vai entender tudo certinho, lembrando que... Tanto o Mihawk quanto o Crocodile, eles estavam sendo caçados pela marinha. O Crocodile ali, ele tinha um ódio separado também da marinha. Ele odiava os marinheiros com todas as forças dele. Tanto que ele decide ajudar o Luffy ali na Guerra dos Maiorais, só porque ele não queria deixar a marinha ganhar de jeito nenhum. Então, ele já tem um rancor aí pela marinha, o que poderia explicar ele se juntando ao bug. A gente vai chegar nessa parte mais pra frente. Já em relação ao Mihawk, a última vez que a gente teve conhecimento dele, foi quando o sistema dos Shishibukai ali foi extinto. E ele se mostrou bastante empolgado em ser caçado novamente, porque ele é o maior espadachim do mundo. A gente não conhece alguém que conseguiria ali derrotá-lo facilmente. A gente sabe de personagens que bateriam de frente, como o Mihawk, como o Heili, o Kaido, o Shanks e tudo mais. Só que pra derrotar, nem tanto, né? A gente não conhece ninguém e por isso que ele estava tão feliz em ser caçado, porque as pessoas iriam atrás dele e iriam sendo derrotadas. E aí a gente também pode ir encontrando uma resposta pro motivo dele se juntar ao bug. Primeiro, a primeira forte resposta que a gente tem aí é olhando pro que aconteceu em Wano com o Luffy, o Law e o Kid. Eles formaram uma aliança pirata com três capitães supernova da pior geração. Estes três, dentro dessa aliança, tinham uma relação de igual pra igual. Tanto que, no episódio 1015 do anime, quando o Kid fala pros outros deixarem ele resolver a situação do Kaido e da Big Mom, o Zoro e o Killer não falam nada. Mas o Luffy e o Law respondem. Se não, a gente vai junto, tá? Não sei o quê. Então ali a gente já vê a parada da hierarquia. São os três sempre discutindo, sempre brigando ali, mas sempre em nível de igualdade. Na Cross Guild, funciona do mesmo jeito. O Buggy, o Mihawk e o Crocodile tem o mesmo grau de importância de liderança dentro dessa Cross Guild. Porque o nome já indica um Cross, né? Um crossover aí, uma junção, uma aliança mesmo, uma união de três forças. Então, eles uniram as suas forças em uma aliança, exatamente igual o Luffy fez com o Law e com o Kid. Só que, por que o Buggy aparece ali como superior entre os dois? Por diversos motivos, tá? São diversos os motivos que colocam o Buggy como superior. O primeiro deles é que o Morgans adora criar ali as suas narrativas. Então, do mesmo jeito que ele vai comentar o que o Luffy, o Law e o Kid fizeram em um ano, como o Luffy tendo sido o orquestrador disso tudo, o grande líder dessa aliança, ele vai mostrar o Buggy como o grande líder aqui. O Buggy também, por gostar muito de aparecer, deve ter uma relação ali mais próxima com o Morgans, né? Ele ajuda o Morgans com informações que ele tem do submundo, o Morgans ajuda ele, exaltando ele cada vez mais. Só que o mérito do Buggy também existe aí por feitos dele. Se a gente for olhar a tripulação dos três, o Buggy, sem dúvida, ele é o mais influente, ele é o que tem maior voz ativa ali, porque ele tem muitos piratas sob sua bandeira. Ele tem todos os prisioneiros que ele libertou de Impel Down ali, obedecendo a ele, todos os caçadores de recompensa que se juntaram a ele depois que ele começou o Buggy's Delivery ali. Então, ele tem muita gente trabalhando pra ele, enquanto o Mihawk tem a Perrona que anda junto com ele ali, e ainda tá com os próprios objetivos, ela quer achar o Moria e tudo mais. E o Crocodile tava só com o Mr. One. Então, eles têm bandos muito pequenos. Os macacos aí do Mihawk, eles são macacos lá da ilha onde o Mihawk tava, acho que não andam com ele, né? Então, estes dois são muito mais fortes do que o Buggy, só que o bando deles é muito menor, e é o mesmo caso que acontece com o Kid e com o Law. Eles não têm uma frota igual o Luffy, eles têm a força semelhante do Luffy, mas eles não têm uma frota igual a do Luffy. Então, por isso que o Luffy virou Imperador, e o Kid e o Law não. Da mesma forma, por isso que o Buggy virou Imperador, o Mihawk e o Crocodile não. Porque se você olhar, os três ali, pessoa a pessoa, tão conversando de igual pra igual, mas o Buggy tem muito mais influência, tem muito mais piratas sob sua bandeira, e, além disso tudo, o Buggy é o rei do submundo. Ele pegou esse gap deixado pelo Doflamingo e aumentou ainda mais a sua influência neste ambiente, né? Conseguindo muita gente pra trabalhar com ele, conseguindo muito dinheiro, e dinheiro move o mundo de One Piece. E o ponto final é aquela parada que falam do Luffy, o próprio Mihawk fala do Luffy, que se encaixa muito também pro Buggy, que é a capacidade de você convencer as pessoas, de você conquistar as pessoas, e trazê-las para o seu lado. Se a gente for olhar, o Luffy vem fazendo isso muito desde o começo, e a gente acha que esse é um dom só dele, mas o Buggy também tem muito disso, né? Ele conseguiu todos os presos ali de Impel Down, pro lado dele, e ele foi subindo e conseguindo cada vez mais pessoas pra atuar ali com ele, pra defendê-lo, pra protegê-lo, sempre dessa forma. Com muita audácia, com pompa, como ele gosta de dizer, o Buggy sempre foi muito perspicaz em todas as suas ações, né? Ele montou uma rede de caçadores de recompensa absurda, ganhou muita notoriedade por conta disso, e a chave de ouro, que é uma coisa que responderia tanto o Mihawk quanto o Crocodile, é que o Buggy tomou uma atitude, ele colocou recompensa para os marinheiros. Então, do mesmo jeito que a marinha caça os piratas, colocando recompensa sobre os piratas, os piratas contra-atacaram, e quem fez isso foi o Buggy, não foi Shanks, não foi Barba Negra, não foi Big Mom, não foi Kaido, foi o Buggy. Ele pegou os marinheiros e falou, se vocês querem caçar os piratas, os piratas também vão caçar vocês. Então, agora, além da marinha se preocupar em ir atrás dos piratas, ela tem que se preocupar com caçadores de recompensa, com civis que querem ganhar um dinheiro, e com qualquer outra pessoa que queira a recompensa pelos marinheiros. Então, a marinha tem muito mais dor de cabeça agora, não está fácil para eles, e tudo isso graças à perspicácia do nosso Deus Buggy, o Palhaço Estrela. Então, ele conseguiu tomar atitudes aí extremamente grandes, e aí, isso ajudou a convencer o Crocodile e o Mihawk a se juntarem a ele. Porque o Crocodile, de novo, tem muita raiva, muito rancor da marinha, e agora, que ele tem o império do Buggy para trabalhar junto com ele ali, obviamente, ele se juntaria ao Buggy. Porque aí, ele tem mais informação dos marinheiros, ele tem mais gente da marinha chegando toda hora como presos, presidiários ali, raptados, e ele sabe onde ir. Então, ó, putz, foi avistado um almirante, um vice-almirante, em tal ilha lá, os nossos caçadores de recompensa não conseguiram pegá-lo, o Crocodile, se quisesse, se não gostar desse cara, e tal, vai lá e pega. Para o Mihawk, não é só isso. O Mihawk, ele sempre tem um além. E eu acho que o Mihawk também teve um insight parecido com o que o Shanks teve no penúltimo capítulo, no 1055, que é, eu quero ir atrás do One Piece, eu quero estar próximo do Shanks, eu quero estar próximo do Zoro, já que agora os dois ali são imperadores, ou estão em um bando de um imperador, eu quero estar próximo dessas duas pessoas, que são as pessoas que têm mais conexão com o Mihawk. Então, para ele estar próximo do Shanks, estar próximo do Zoro, sendo que esses dois, o Shanks é o imperador, e o Zoro é o imediato de um imperador, o Mihawk também precisaria estar perto de um imperador, perto de um pirata que tem força, frota, conhecimento suficiente para ir atrás do One Piece. Então, o Mihawk se juntando com o Bug, ele não está se juntando com o infame pirata inimigo do Shanks, que é o Barba Negra, por exemplo, ele não está se juntando ao bando do Luffy, que é o bando do seu aprendiz, digamos assim, e ele não está se juntando também ao bando do Shanks, que é o seu rival. Ele se junta ao bando de um amigo do Shanks, que ele sabe que ele não vai oferecer ameaça nenhuma para ele, ele pode sair de lá a hora que ele quiser, porque o Bug não tem o que fazer contra o Mihawk, se eles quisessem se enfrentar. Então, ali é uma troca de conveniências entre os três. Os três mandam igual, eles têm voz ativa igual, só que o mais influente de todos é o Bug, porque ele tem a maior frota, ele tem o maior conhecimento, ele tem a maior capacidade, e ele é perspicaz o suficiente para ter todas essas pessoas juntos com ele. Então, a resposta de como que a Cross Guild funciona é essa, eles estão ali como iguais, só que o Bug tem muito mais poder, influência, perspicaz e tudo mais, para conseguir aparecer como o grande líder dessa organização. Uma organização que vai certamente colocá-lo na corrida pelo One Piece, e que vai dar muito mais pano para a manga, para os próximos anos de One Piece. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, então dá uma olhadinha na playlist de One Piece, que tem um monte de vídeo de teoria explicativa e tudo mais, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal também, curtam esse vídeo aqui, até a próxima pessoal, tchau, tchau. E aí E aí E aí